Senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero fazer um registro, lamentar profundamente dessa tribuna e expressar os meus sentimentos aos familiares, principalmente sua esposa Georgia, amigos, amigas e admiradores do grande jornalista Paulo Henrique Amorim, que nos deixou nesta manhã, aos 77 anos de idade, no Rio de Janeiro. Todos sabemos que ele sofreu um infarto. É um homem íntegro, profissional, de primeira grandeza, soldado de peso na luta contra o golpe de 2016 e contra o atual governo. Aliás, Paulo Henrique Amorim trabalhou nos principais veículos de comunicação do país, com mais de 50 anos, tanto da TV, nos jornais, nas revistas, no blog, conversa afiada, que comandava, como poucos, a linguagem da internet. Por não se curvar aos interesses dos poderosos, Paulo Henrique Amorim ocupou, nesses últimos quatro anos, uma importante trincheira, que foi estar ali a denunciar também os esquemas que levaram o país para esse triste e caótico cenário em que estamos vivendo hoje. Nesse sentido, inclusive, recentemente, recebeu a notícia do seu afastamento do comando do programa Domingo Espetacular, na Record, por justamente criticar as ações do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Henrique Amorim imortalizou a sigla PIG, expressão utilizada para se referir a órgãos de grande imprensa que são considerados tendenciosos e se utilizariam da grande mídia para propagar suas ideias e desestabilizar governos de orientação política contrária à sua. Esse foi e sempre será Paulo Henrique Amorim, que nós rendemos-lhes as homenagens e deixamos para a Geórgia e toda a sua família o nosso abraço, o nosso abraço querido, um conforto e consolo de Deus neste momento, para que nós possamos dar continuidade aos sonhos de Paulo Henrique Amorim, pela luta pela democracia, por um país melhor. Quem sabe nós teremos realizado este sonho ainda hoje. Obrigada, senhora presidente.